Meu nome é Janete, vou estudar de Rodrigues da Cunha, eu sou de origem polonesa, meus pais, mas nasci em São Paulo e morei em Minas, onde tive uma formação no PABAI, que é o Centro de Educação de Belo Horizonte, e em Viçosa, um curso que preparava técnicos agrícolas para ir junto com o engenheiro agrônomo. Então eu tive uma experiência de campo, de trabalhar com as pessoas. E aí vim para Brasília, comecei a trabalhar, era fácil o emprego, fiz entrevista numa sexta-feira, e segunda-feira já estava trabalhando na Fundação do Serviço Social. Aqui a gente teve, como eu era de ação católica, da JIC, Juventude Independente Católica, a gente se ligou muito a Frei Mateus, que era ligado à universidade. Então, através dele, a gente foi tomando conhecimento, e aí com a chegada de Paulo Freire, ele nos colocou em contato com eles. E a partir daí, foi reuniões, preparação, já fui me envolvendo, totalmente. O projeto era maravilhoso, então não tinha como a gente se dar toda a ele. Eu trabalhava já em Sobradinho, então era uma comunidade muito especial, assim, preparada, calma. Então, era ideal para se começar um projeto de educação, do círculo de cultura, né, como o Paulo Freire quis. Eu sou Marcos, eu vim para Brasília, porque eu era de ação católica, ação católica, eu fui presidente da União Cidadania de Uberaba, fui removido da Belo Horizonte para a União Cidadual, de lá vim para cá, recomendado para procurar Frei Mateus, estudar por aqui. Esse início lá me valeu outra coisa, porque essas primeiras aulas que eu dei na vida, depois disso eu entrei para a Fundação Educacional, fiquei cinco anos dando aula com um aluno, terminei o curso, fiz mestrado e voltei, dei aula na católica mais dez anos. Então, aquele Paulo Freire me introduziu para essa possibilidade de dar aulas para... Eu já emendava, né, eu trabalhava na parte da manhã e a tarde em Sobradinho e à noite começava, a partir de sete horas, começavam a chegar os alunos para começar os círculos. Eram mais ou menos uns oito círculos, né, e eu coordenava esses oito círculos. Meu contato, então, era de receber orientação da equipe do Paulo Freire, que a gente se reunia várias vezes e durante também a manutenção do círculo de cultura. O Paulo Freire tinha a metodologia dele e a gente recebia, para distribuir para os coordenadores, um filme. A gente tinha a máquina que rodava esse filmezinho. Eu guardo com muito carinho esse filme, que eu vou ceder para vocês, para vocês tentarem restaurar, né, porque ele tem esse tempo todo guardado. Então, era explicado, eles iam para a alfabetização, mas o Paulo Freire sempre começava com a valorização do homem, daquele que estava ali no círculo. E eles aprendiam a falar, a manifestar. Cada aluno começou, antes do processo de alfabetização, a falar da sua região, porque o Paulo Freire mostra as diferentes culturas dos brasileiros mesmo, ou daquela região do Sobradinho. Então, a valorizar, a mostrar a diferença do que era cultura, do que era educação, que quando eles pegavam, por exemplo, no filme tem isso, uma pena, e o índio, por exemplo, pegava a pena e trabalhava, ele já estava fazendo cultura. Então, que aquelas pessoas todas tinham certeza de que também tinham a sua cultura. Por isso é que eles começavam a participar, a falar, porque falavam da sua região, do que era característica de cada um. E isso valorizava as pessoas. Foi feito pela Janete e pelos coordenadores que vieram junto com o Paulo Freire. Nós tínhamos uma reunião que eles passavam para a gente como poderiam dar aula, porque antes de começar as primeiras palavras, você tinha que dar uma introdução do que é cultura para eles, do que a Janete já falou. Então, mostrar que eles tinham uma cultura, e dessa cultura tinha uma palavra-chave em cima disso que a gente começava o trabalho. As salas eram organizadas para os participantes sentarem. A gente nem chamava de aluno os participantes sentarem ao redor, porque facilitava a conversa, o entrosamento, eles se sentiam iguais ali. E o coordenador também estava ali. Essa aqui é a minha preciosidade. guardada há quantos anos? 56 anos. 56 anos. Por isso, é bastante tempo. Aqui tem o nome do MEC e tudo, que era um projeto que estava ligado ao Ministério. E isso aqui, então, passava, e aí, ia-se, os alunos iam falando, lendo, já... Eu fui o coordenador do Circo de Cultura da Quadra 17, em Sobradinho. A Quadra 17 era a última quadra da época, então, Sobradinho se resumia em 17 quadras. E ainda não tinha chegado a energia lá. A Janete contou a história. A gente passava o filme com bateria. A Kombi que nos acolhia na porta do MEC, às 6h15 da tarde, também levava as baterias para acionar o aparelho de... como a gente chama? O aparelho do filme. Então, era feito por isso. A gente chegava no circo mais ou menos às 7h, iam chegando o pessoal de obra, o pessoal que trabalhava também chegava, no máximo 10 ou 15, eu não lembro exatamente, foram vários círculos, e a gente começava. O que a Janete esqueceu de dizer é que o Paulo Freire, pela metodologia dele, fazia uma pesquisa local para descobrir uma palavra que traduzia a cultura deles. Em cada cidade tinha uma cultura. E ele descobriu que a palavra mais comum que traduzia a cultura de Sobradinho era tijolo. Então, essa foi a palavra-chave que se iniciou em todo o curso. em cima do tijolo, a gente começava a construir. E mostrava para eles que as palavras eram formadas por pedaços. Até, tá, ti, jo, lo. E depois criava todas as palavras do tá, té, ti, to, e tu. Aí vinha lá, lé, li. E mostrando que, assim como o tijolo construía os pedaços da casa, eles eram possíveis construir uma palavra juntando aqueles pedaços. Então, isso foi interessante que por isso que é rápido as coisas. E logo eles ficavam tão ansiosos que o primeiro diz que a gente falou, ele juntou, tu, já, lê. Ele juntou as três palavras e foi uma euforia na aula e todo mundo quis, em seguida, formar uma palavra. Aseada, na primeira palavra, tijolo. Depois seguia outras palavras que ele tinha, tinha até 12 ou 15 palavras, não era, não lembro quantas palavras, que formavam o seu alfabeto. Isso a gente ficava lá, era uma hora e 50 mais ou menos de aula, que você ficava no escuro, com lampião e bateria funcionando. Terminada a aula, a gente ficava conversando, todos os amigos, mas eles tinham que trabalhar no outro dia, eu saia cedo. E acontecia coisa interessante, cada um queria formar uma palavra e a palavra que eu me enrosquei foi como falou, eu quero escrever fosque. Eu falei, não é fosque, é fósforo. Ele falou, não, mas o que era fosque. E eu não entendi na época que a cultura dele era fosque, não fósforo. Tivemos uma dificuldade em levar isso e depois formamos o fosque e formamos o fósforo, mas que era uma palavra muito grande para ele no início. Mas isso foi interessante e eles iam buscando, a partir do momento que você lançava no quadro, aquele conjunto de pedaços de palavras eles explicavam procurando as palavras. No vídeo. No vídeo. Não são homens e mulheres, tinha as mulheres, as dores de casa que chegavam também, trabalhavam e formavam um grupo. Logo se identificavam, você apostava que formava uma palavra primeiro que a outra. Aí quando você ficou mais com uma palavra ele queria a outra, mais atento, queria formar uma frase. e depois você começava a escrever. Aí era mais difícil porque a mão era ainda dura, mas deu para chegar. Eu queria mostrar também o livro do Tiago de Mello que a minha cunhada me deu. E ela mesmo disse olhe na página 23. e está escrito assim Peço licença Tiago de Mello para dedicar a você e ao Marcos estas palavras a Paulo Freire. A vocês que também deram amor ao ensinar tijolos. Ela é a dedicatória dela. E o Tiago escreveu assim Canção para os fonemas de alegria. num dos versos peço licença para soletrar no alfabeto o sol pernambucano do sol pernambucano a palavra ti jolo por exemplo e poder ver dentro dela que vivem paredes aconchegos janelas e descobrir todos os fonemas. Paulo Freire vindo do nordeste ele também nos deu como lembrança do povo também nordestino o trabalho artesanal das pessoas de lá. Então eu guardo até hoje isso que foi dado nessa época nesse momento de trabalho. nós conhecemos para ir para o círculo através da ação católica porque ele era de jeque então a gente tinha reuniões da ação católica aqui em Brasília vários sacerdotes dominicanos acompanhavam a gente então a gente conheceu e aí foi trabalhar lá foram outros do serviço social como Zé Maria Pelos Pereira também que era da fundação serviço é fundação serviço social e o Marcos foi especialmente aí na convivência todos os dias indo e vindo a gente se rejeitou e com essa vibração de pertencer a uma a um grupo tão bonito de educação né que a gente viu o princípio a valorização do homem e viu o resultado que eles realmente alfabetizaram o único problema para mim é que bom como vê a revolução foi abrupta mas esse programa teria que ter seguimento porque eles precisam de leitura e não tem biblioteca não tem jornal próprio da comunidade então normalmente esses cursos de alfabetização eles vão morrendo e acaba a pessoa saber o nome de um ônibus assinatura e e não tem mais embasamento para continuar a leitura em 30 horas realmente eles estavam alfabetizados na base é isso que eu falava que precisava seguimento mas esse eles já dominavam já escreviam porque passava a entender o processo eles eram também os os coordenadores desse processo deles próprios se alfabetizarem tanto é que na turma do Marcos um descobriu logo na primeira ficha formar uma frase tu já lê isso é maravilhoso eu acho que emociona até a gente não é mais não é como se não se eu te eu me e tudo eu 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 Obrigado.